Sanfona Sentida Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sente de meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Sanfona é apaixonada, sofredora Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sente de meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça em minha alma essa dor Sofre espreitada Vai forrofiando pra esse mundo afora Safona do povo Música 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 Música